Eu queria só te dizer E me fizesse entender O que é a vida Que alegria e dor Andam juntas em mim Mas o que conta é o amor Vem, toma posse de mim Vence minha impotência O meu nada, Senhor Ah, tudo quero te dar Mesmo o que não tenho Mesmo o que não sou Pois o que conta é o amor O amor Faz do meu nada amor Só amor Amor Faz do meu nada amor Sei que viver é amar Que amar é sofrer Que amar é se dar Ah, bem pequena eu sou Como então desejar Como então desejar Só viver de amor Mas tudo podes em mim Mas tudo podes em mim Só amor Amor Faz do meu nada amor Eu vou e vou só te dizer Que me faz Que me faz Que é a vida Que alegria Que aquilo que vale é o amor 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 Ah, bem pequena eu sou Como então desejar Faz do meu nada amor Amor Faz do meu nada amor Só amor Só amor Obrigado.